Gada, gada! Eu fiquei sabendo que o Mito tava um pouquinho assombrado aqui em Pernambuco. Diz que foi pra todos os lugares, inclusive pra igreja, com o colete se protegendo. E falar em proteção, rapaz, achei essa segurança do Mito um pouquinho esquisita, né? Na verdade, a gente não pode nem dizer que é uma segurança, a gente pode dizer que são os guarda-costas. Mas, rapaz, o gado vai ficar com raiva, mas eu vou mostrar. E presta atenção, no final do último vídeo, o que é que ele faz, o gesto que ele faz. Preste bem atenção, vou mostrar o vídeo aí. Você larga de estar falando da vida dos outros. Ele não fica se envolvendo, nem relaxa. Um abraço por trás, um abraço por trás. Ele tá querendo ganhar um abraço por trás. É um pouquinho estranho essa segurança. Ei, gadaiada, e o que foi que o Mito colocou assim no pescoço, hein? Será que ele ganhou uma joia em Pernambuco? Porque por onde ele vai assim, ele ganha joias, né? Beijinho no chifre, gadaiada. Pode fugir. A gloriosa Polícia Federal está em ação. Atenção, pessoal, para mais uma notícia que eu trago nesse dia 13 de agosto de 2024. E a gloriosa Polícia Federal tá fazendo uma mega-operação contra prefeitos de pelo menos três cidades do sul. Prefeitos bolsonaristas. Sabe aquela galera que tá reclamando que o presidente Lula foi inaugurar obras em Santa Catarina? Pois essa galera não reclamam desses prefeitos, né? Só em Santa Catarina já foram 27 prefeitos presos. E agora a Polícia Federal tá fazendo uma mega-operação aqui, pelo menos em três cidades. em Florianópolis, Santa Catarina e Porto Alegre e em Bagé, né? Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Aí, olha, é o seguinte, vamos dar destaque aqui para pelo menos um prefeito. São tantos envolvidos aqui nessa operação. A gente vai trazer aqui as informações aqui sobre o prefeito de Bagé. É o seguinte, trazendo as informações aqui do site de notícias Zero Hora. O prefeito e presidente da Câmara de Vereadores de Bagé são alvos de operação contra Rachadinha e Caixa 2. O esquema teria desviado 10 milhões de reais dos cofres do município desde 2017. A primeira-dama e um vereador também estão entre os alvos de 34 mandados de busca, apreensão e sequestro de bens. Pessoal, é o seguinte, continuando aqui a matéria. Três meses após ter a casa vasculhada pela Polícia Federal, o prefeito de Bagé, Divaldo Lara, do PL, voltou a ser alvo de uma nova operação policial. Na manhã desta terça-feira, 13. Desde o Alvorecer, 72 agentes cumprem 34 mandados de busca e apreensão em Bagé, Porto Alegre e Florianópolis. Pessoal, é o seguinte, além de Divaldo, são alvos da ação a mulher dele, Priscila Lara, os vereadores Rodrigo Ralf Ferraz e Michelon Garcia Apuitia, ambos do PL. O Ferraz é o atual presidente da Câmara de Vereadores de Bagé. Batizada de Coactão 3, a operação invertiga esquema de Rachadinha e Caixa 2 no município. Segundo a Polícia Federal, também há indício de uma organização criminosa, peculátano e lavagem de capital, além de outros possíveis crimes contra a administração pública. Pessoal, é o seguinte, pessoal do Sul, né? Imagine se essa galera que está sendo presa por corrupção fosse lá no Nordeste, né? A extrema-direita estava caída em cima. Só que agora não, você vê a extrema-direita pianinho, você não vê nenhum influenciador de direita fazendo vídeo. Não, vê não. Agora vai um lado do Nordeste, tá? Na hora que vai um prefeito do Nordeste preso, eles caem em cima, cara. Aí você vê a seletividade, né? É, revolta seletiva da extrema-direita contra a corrupção. Quando é do lado deles, quando é do PL, quando é bolsonarista, eles ficam, ó, hum, tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível, tô invisível. Galera, é impossível assistir esse vídeo até o fim e não se indignar. O ex-ministro Posto Ipiranga de Bolsonaro, o Beócio do Paulo Guedes, praticamente confessou durante a participação no podcast do Thales Gomes, aquele que é dono de uma rede escola, que falou que o funcionário tem que trabalhar 16 horas por dia, 7 dias por semana, que home office não é produtivo, praticamente confessou que as pessoas que morreram na pandemia, que as empresas que quebraram, que os empregos que foram perdidos, não importou, porque no fim salvou a economia. Dá uma olhada na crueldade de Paulo Guedes. É uma geração que pagou pela guerra. Nós enfrentamos a guerra, perdemos brasileiros, perdemos empresas, perdemos empregos, mas recuperamos a economia e saímos devendo menos do que quando entrou a pandemia. Paulo, o mundo aumentou em média 10,5% o endividamento sobre o PIB. Perdemos pessoas, perdemos empresas, perdemos empregos, mas nada disso importa, porque no final nós salvamos a economia. Economia para quem, ô cara pálida? Pergunta para qualquer pessoa que perdeu um familiar na pandemia, se ela prefere a economia ou seu familiar vivo. Esse cara é um beócio, esse cara é um criminoso. Eu peço a vocês que compartilhem muito esse vídeo, para que todo mundo saiba o que aconteceu aqui, no período dos 4 anos em que Bolsonaro esteve na presidência da República, e qual era o plano nefasto dessa gente? O plano nefasto dessa gente era fazer uma higienização do país e eliminar os pobres. É isso que está mostrando aí com essa fala desse ministro asqueroso. Se as pessoas não estão vivas, o que serve essa economia? Para quem é? Para os ricos? Porque foram eles que sobreviveram, né? Talvez o plano fosse esse, eliminar os pobres por meio da pandemia, para sobrar a economia somente para os ricos. Isso é revoltante. Por isso eu peço a vocês que compartilhem muito esse vídeo. Mostre aí, povo brasileiro, o que queria realmente esse beócio chamado Paulo Guedes. Estamos juntos. Vocês viram esse vídeo do Bolsonaro? Vou pegar o conjunto de joias. Conjunto que é meu. Vou leiloar essas joias. E vou doar a Santa Casa de Juiz de Fora. Bom, em primeiro lugar, agora ele diz que o conjunto de joias é dele, porque antes ele dizia que nem sabia do que se tratava. Em segundo lugar, eu não sei de quais joias o Bolsonaro está falando, porque boa parte delas ele já vendeu nos Estados Unidos e botou o dinheiro no bolso. Então ele vai doar o resto, aquelas que sobraram. E em terceiro lugar, o Bolsonaro está dizendo que as joias são dele, baseado numa decisão recente do TCU que permitiu o Lula ficar com o relógio que ele recebeu de presente. A diferença é que o Lula recebeu esse presente em 2005, muito antes de 2016, quando o TCU criou uma regra, dizendo que somente os itens personalíssimos e de baixo valor poderiam ficar com os ex-presidentes. E é por isso que a regra vale para o Bolsonaro e não vale para o Lula. Porque na época do Lula, ela simplesmente não existia. Mas mesmo que existisse, o Lula de fato usava o relógio como um item personalíssimo. Ele usava, desde 2005, o relógio no pulso. Muito diferente do Bolsonaro, que não usou as joias como um item personalíssimo. Muito pelo contrário, seus capangas foram pegos na alfândega, tentando entrar ilegalmente com as joias no Brasil. Até o reflexo da foto do pai do Maurucid apareceu numa das joias que eles tentaram vender nos Estados Unidos. Existem provas e mais provas de que Bolsonaro montou uma quadrilha de contrabando de joias. E é por isso que o Lula disse que a decisão do TCU é muito ruim, porque usou o caso dele com o relógio para tentar livrar a cara do Bolsonaro. E no final das contas, o Lula decidiu devolver o relógio. Falar, não vou ficar com esse relógio se for para livrar a cara do ladrão de joias. Então, se o Bolsonaro quiser fazer uma doação para a Santa Casa, ele que pegue um dos seus mais de 100 imóveis e doe para a Santa Casa, ele já teve a oportunidade de fazer isso e não fez. Aliás, alguém viu alguma vez o Bolsonaro fazendo uma doação para algum projeto social? Eu só vejo ele colocando dinheiro no bolso. Eita derrota! Mais um bolsominion barrado na hora de se encontrar com o mito. O negócio é o seguinte, estou aqui na frente do restaurante Sal e Trasa, galera, aqui na Avenida Recife, e aqui vai ter o jantar do Bolsonaro. Agora é 20 horas. Vai ter o jantar desde aqui e tal. E a galera pagou para poder participar do que está, né, João? Paga R$ 220,00. Se fosse mais, a galera pagava. O Bolsonaro era viva, a galera sei lá. Aí eu estou aqui, né? Nem assim ele percebe que não é para ele que o mito fala. Não é com ele, e muito menos com a classe dele, que o mito se preocupa. Entenda, meu amigo, de uma vez por todas, se você é pobre de direita, você sempre ficará de fora. Mas me conta aqui nos comentários, você ficou com pena do Bolsonaro? O Pablo Barçal que achou que ia constranger ou coagir Natuza Nery. E se deu mal. Muito mal. Foi desmascarada a sua menininha. Eu exito retratação. Quero ver essa fofinha sua. Pedir o reto. Eu estou pedindo aqui agora. E posso acionar o alco judiciário para ver se existe ainda a justiça nesse país. E já que está acabando, eu queria aproveitar, Natuza, a gente se conheceu no negócio do Rio Grande do Sul, eu queria te fazer uma pergunta, até para a gente terminar esse assunto. Você acabou, num programa de televisão, fazendo uma... Eu quero deixar em aberto aqui, eu nem vou adjetivar o que você fez, mas eu acredito que foi um pouco fora da realidade falar que eu fiz fake news por conta de Paulo Pimenta e tudo. Mas eu queria saber de você. Porque na injustiça que você, como uma jornalista, acabou fazendo, eu tive 56 milhões de visualizações e uns 200 mil comentários e acabou criando uma disposição entre eu e você. Eu queria saber se você sustenta aquilo que você falou meu, da minha pessoa, que eu produzi fake news, ou se você, de alguma forma, vê que aquilo foi um erro, que eu quero até remover o processo que eu fiz contra a Rede Globo e a sua pessoa, porque eu não tenho interesse em levar isso adiante. Candidato, a gente precisa realmente... Senão o senhor vai acabar tendo um tempo maior do que os outros. Isso não é justo. Você se arrepende ou não de ter falado? Porque está mantido e o tema é eleição. Não, candidato, o tema não sou eu. Infelizmente, a gente terminou... O tema não sou eu. Você falou de mim e aí o tema não vai pedir que a minha pessoa é na eleição. Sim, eu sei, candidato, mas a gente está falando de propostas. Tá bom. Tá? O que foi dito está mantido. Está mantido. O que foi dito está mantido. Nenhuma palavra mais, nenhuma menos. Delfi Neto e sua célebre frase sobre as empregadas domésticas. Ele disse o seguinte... Delfi Neto disse o seguinte... Empregada doméstica não existe mais. Infelizmente, ela se acabou. Quem teve esse animal, teve. Quem não teve, não tem mais. Frase do Delfi Neto. É, o mesmo Delfi Neto que a mídia hoje está consternada com a morte dele. O mesmo Delfi Neto que foi ministro na época da ditadura militar e apoiou o AI-5. O AI-5 que matou mulheres, o AI-5 que matou gestantes, o AI-5 que matou universitários. Porque na época do AI-5, as pessoas não podiam sair para as ruas fazer carreata nem manifestação contra ou a favor do governo. Não podia, né? Era paulada, era morte, era cadeia, né? Por isso que eu me admiro quando eu vejo pessoas da direita chamando o Brasil de ditadura. Uma ditadura onde você tem a livre expressão para falar mal do governo. Tá difícil, hein? Tá bom de estudar para descobrir o que é ditadura, né? Esse povo que pedia uma intervenção militar. São os mesmos que acham que empregado doméstico é um animal. Com certeza. Porque se queriam a ditadura militar, pensam parecido com aqueles que apoiaram a ditadura militar. E eles são da direita, da extrema direita. O economista sincero fez a seguinte pergunta no perfil dele. Quem recebe auxílio do governo deveria ter direito ao voto? Peraí, não, não. Claro que ele não perguntou isso. Deve ser fake news da esquerda para prejudicar o cara, com certeza. É o quê? Ele perguntou isso mesmo, né? Não, calma. Veja bem. Isso não quer dizer que ele odeia pobre. Que ele acha que pobre é tudo ignorante. Que pobre não tem senso crítico. Longe dele, por favor. Muito menos que ele é a favor do voto censitário. Claro que não. O que aconteceu é que às vezes a gente não consegue segurar, né? E aí o nosso preconceito escapa, assim, descaradamente. Mas, infelizmente, para a infelicidade dele, a maioria das pessoas acha que pobre tem direito a voto, gente. Que pobre é capaz de escolher qual é o melhor candidato para beneficiar ele. Já pensou, gente, pobre tendo direito de votar? O que será que o economista sincero achou do resultado dessa pesquisa, hein? Quem não conhece Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que está no cargo até dezembro de 2024. Herança maldita deixada por Bolsonaro e Paulo Guedes. Bolsonarista raiz de carteirinha. Mantém os juros elevados. Está sendo investigado por conflito de interesse. Porque, sendo presidente do Banco Central, mantendo os juros elevados, favorece empresas de offshore que ele tem. Empresas de offshore ganham mais com juros elevados. E o Paulo Guedes e o Campos Neto têm empresas de offshore. Entendeu? Economia fica prejudicada com juros elevados. Então, o cara está no Banco Central. Para melhorar a economia do Brasil, ele está mantendo os juros elevados para melhorar a economia das empresas de offshore e dos bancos. Empresas de offshore que ele tem. Ele não era nem para ser presidente do Banco Central. Quanto mais, mantido até 2024. E o que é pior, tem uma PEC chamada PEC 65 barra 2023, que está lá no Congresso para deixar definitivamente o Banco Central autônomo e manter Roberto Campos Neto. Enriquecendo banqueiros, enriquecendo os donos de empresas de offshores, né? E lascando com o trabalhador e o povo brasileiro. Gente, o negócio é tão sério que eles estão falando até em aumentar os juros. Querendo que o presidente Lula corte na carne do brasileiro. Está falando em cortes. Quer que o Lula corte na educação, na saúde e tudo. Quer que o Lula tire do povo brasileiro, senão ele aumenta os juros. É. Lula, tira da saúde e da educação, porque está pouco o PIB. 800 bilhões por ano para os bancos, está pouco. Nós queremos mais. Para isso, você tem que cortar da saúde, da educação, da economia, para vir mais dinheiro do PIB para os bancos. E para as empresas de offshore. É isso que ele está dizendo, praticamente. Mantendo os juros elevados e sinalizando que vai aumentar juros, o que ele quer é mais dinheiro para os bancos e empresas de offshore. E quem é que tem empresas de offshore, gente? Rico. Rico. E boa parte da imprensa de ricos. Por isso que essas pessoas ficam fazendo pressão para o Lula cortar a carne, sangrar o trabalhador. Para tirar. Tipo assim, tira do PIB. Tira dos serviços públicos, porque nós queremos mais. Fora Campos Neto. Fora herança maldita de Bolsonaro. De onde que vem essa gente? Me diga, meu povo. O Banco Central sempre foi um banco pró-Brasil, pró-economia do Brasil. Agora nós temos um banco pró-banqueiros, pró-empresa de offshore e contra a economia do Brasil. Olha o que o bolsonarismo trouxe. Tudo que é de ruim contra a nossa nação. É um povo que quer vender nossas empresas, vender nossas praias e que trabalha contra a economia do Brasil. Isso é o bolsonarismo. O povo tem que entender e não votar mais nessa galera do mal. E Campos Neto, fora já. A principal revista científica do mundo acabou de confirmar que a gente está sendo roubado. Pois é. A Nature, que é a revista mais conceituada em termos de pesquisa científica no mundo, acabou de soltar um artigo no final de julho que confirma o que muita gente no Brasil e nos países em desenvolvimento já sabia faz tempo. Os países ricos estão se apropriando da riqueza gerada pelos países pobres, pelos países em desenvolvimento, com o Brasil, Índia, China e todos os países do sul global. Pois é. Enquanto os países do sul global, eles contribuem com 90% do trabalho, isso mesmo, quase todo o trabalho feito pela humanidade, eles ficam com apenas 20% da riqueza gerada. Todo o resto vai para esses países ricos. Esses países que são considerados economias avançadas. E olha só, sabe o que ajuda e muito essa situação continuar do jeito que está e piorar ainda mais? As políticas aprovadas pela extrema-direita de ajuste fiscal, de neoliberalismo, de completa destruição dos direitos sociais. Pois é, isso piora muito e ainda mais uma situação que já é péssima para os países em desenvolvimento e que na prática impede que esses países cheguem ao nível dos países avançados. Não é à toa que o norte global gosta tanto de lideranças como Bolsonaro, Milley e outros que estão sempre a favor de entregar todas as riquezas e acabar com os direitos trabalhistas nos países em desenvolvimento.